E aí, galeras e galeros! Que fofinha! Hoje, mano, vocês vieram assistir, eu assistindo vocês através de lives, aquele bagulho loucão que você fica ao vivo e qualquer pessoa do mundo inteiro pode te ver, é só procurar lá, live, e vai ver você lá. E aí você conversa com o mundo inteiro, de qualquer distância, com um bagulho muito doidão, espalhado pelo mundo inteiro, assim, é um bagulho muito... contagiantoso. Meu contagiantoso, é essa nova palavra que meteu o meu vocabulário, contagiantoso. É contagiante como gostoso. Mas aí, sabe por que chama live? Por que chama live? Porque os caras começam a fazer o vídeo lá, aí, tipo, você começou a fazer o vídeo, aí eu fui lá e vi. Deixem suas risadas nos comentários aí. Eu, e minhas risadas foram só por dentro, só que, ó. É isso mesmo, mano, quem estiver em live nesse exato momento em alguma parte do mundo, vai ter a minha presença na live, vamos ver se alguém me reconhece, se alguém sabe quem que eu sou, alguma pessoa do mundo que tá fazendo live nesse exato momento, vai ter a minha presença lá e vamos ver se ela me reconhece, ou vamos ver qual vai ser a reação dela. Bundo banalinha aqui, entra em ação na live dela. Pode ser de jogo, pode ser de qualquer coisa. Que Mel? Ah, ô gente, ela pediu pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. E compartilhar muito esse vídeo. Foi ela que pediu, hein? Ordem da Mel. Que Mel? Ah tá, peraí, ela quer falar com vocês. Segue ele no Instagram, ri, 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 ri. Nossa, você cortou totalmente a delicadeza, a sutileza, a beleza da Mel com essa cara de bosta. Parça, coitado. Juntando a minha beleza com a divindade da Mel, virou um ser magnífico. Você já viu um lixo reluzente? Tipo, um lixo que brilha? Você, não, você não brilha, então você só brilha. Ah, foi tudo isso que eu sei, só brilho. E tipo, mano, não é só live, apenas live, live, livezinha. É live com zero pessoas assistindo. Ou, se zero foi impossível, até umas 10 pessoas aí, é aceitável. É, tá bom. Mas com muitas poucas pessoas assistindo, vamos ver qual vai ser a reação delas, galera. Então, bora lá. Então, galera, como vocês podem ver aí, entramos no YouTube, vamos pesquisar agora por live, ver o que aparece. Aí a gente vem aqui em filtro, e filtra por ao vivo. Como fala ao vivo em inglês, Richard? Airvival. Airvival. Acertou. Aí a gente vai pesquisando, 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 até achar uma live bem legalzita, com poucas pessoas. Sabe o que isso significa? Se você pesquisar uma live e você encontrar uma... É porque ela está viva. Não. Porque live significa vida, não é? Não, não é live. Live é viver. Life é vida. Live é viver. Eu me corrijo, eu falo o bagulho e me corrijo, porque eu sou mais inteligente do que eu imagino. Caramba, parece que todo mundo famoso desse YouTube não achou uma pessoa que tem live de menos de 10 pessoas. Entrei numa live aqui, achei que era alguma coisinha, mas era apenas música contagiante. E eu acabei me empolgando aqui. Achamos uma live de Free Fire aqui, galera, ó. Tem apenas 6 pessoas assistindo. Sei lá, mano. Eu acho que caiu uma FPS, mano. Que tá pra mim. Olha lá, olha lá. Como vimos aqui, o cara é um cara bem loucão. E aí, mano? Você tá ligado, mano? Que caiu a FPS daqui do bagulho? E, mano, você tá ligado que o bagulho aqui é muito doidão, mano? Plau. Não, mano, faz assim, né? Plau. Então vamos mudar uma mensagem aqui e vamos ver a reação dele, gente. Se o mano vai ficar feliz com a presidência do Bananinha aqui. Tô ligado, mano. Pera aí, mano. Vou mandar só pra você agora, mano. Vou parar de falar aí. Ih, olha lá. Vou parar de falar. Tio, tá tirando aí. Tá loucão aí. Daqui a pouco piora, mano. Relaxa. Ô, ô, ô. O cara tá tirando. Deixa eu mudar a sua pele agora. Vai, vai. E aí. Aí, mandei o e aí. Agora é só esperar aí pra ver se ele vai ver. Vamos ver. Tá bom, me nota, me nota. Me nota aí, quero que você me nota. Olha lá, ó. O cara anotou no comentário. Eita. Olha lá. Nossa, vamos com o Bananinha. Ai, eu devia ser. Mano, o cara tem sempre um inscrito por aí, mano. Tá na minha live. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem sempre um inscrito, velho. Que isso? É, tem o Bananinha louco, doido. O cara tá aparecendo na live aqui, mano. Que isso? Que isso? É aqui, mano. É nóis, maluqueira. Dá um salve pro vídeo. Dá uma ideia aí com o Bananinha. Dá um salve pro vídeo. Bananinha, Bananinha, Poco Banana. Ah, ó. Todo mundo dando salve no Poco Bananinha aqui. Que legal, mano. Olha que ele reconheceu. Cara, eu tô famoso. Ô, cara, o Rio. O Rio. O Rio, eu tô famoso. Ô, meu. Ô, meu, eu tô famoso, 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 meu. Chega! Olha lá. O que ele falou? Não vi o que ele falou. Não vi o que ele falou. Poco banana. Salve. Salve pro seu vídeo, então. Quero assistir esse vídeo, mano. Assiste mesmo. Flow. Então, o Rio e o Daniel, essa foi a sua vez. Já passou a sua vez. Espero que você tenha gostado, pra você ver esse vídeo. Me manda um print no Instagram, que eu vou te responder. Inclusive, talvez, joga até uma partida de Free Fire com você. Sim! Sim! E eu vou ganhar, hein? Porque eu sou bom, hein? Relaxa, Daniel. Eu ganhei a patinha aqui, ó. Só um jogo que é patinha. Eu ganhei dentro do jogo, assim, ó. Pá, pá. Tá linda. Eu faço uma galinha com um diarreia. Ah, os caras do doidão, mano. Mas não salve ele no próximo vídeo pra mim, mano. Eu acho que eu tô morrendo pra safe, mano. Tchau, então. Agora vamos gastar outra live com poucas pessoas assistindo, ó. Galera, achei outra live aqui que tem... Que o cara tá com a câmera, então... Mas dá pra gente ver a reação dele, o rosto dele. Então vai ser muito legal. Vamos ver se ele reconhece o Poco Banana aqui, hein? O outro ficou doidinho. O outro ficou... Ai, o Poco Banana! Ai, o Poco Banana! Com certeza ele não ficou assim, se na hora ele vai jogando. Aí, ó. Vamos dar um salve. E aí, pera aí. Vamos ver se vai entrar alguém aí. Por aqui, ó. E aí, ó. Minha nuca. Por que você tirou a camisa e botou a nuca? Não sei. Tem que colocar o outro momento aqui. Vamos dar um salve pra ele agora, galera, na live. Que tem quatro pessoas assistindo. E tá pra ver a reação do cara. Vamos ver o que ele fala. Salve! Aí, mandei um salve pra ele. Vamos ver a reação dele, galera. A reação dele. Vamos ver, ó. Aumentei até a tela aqui pra vocês verem. Gosto de trovar, então, cagar o velho. Vamos ver. Me reconhece. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, a cara ele ficou séria. Ó. Ah, se caiu, não tem alguém pra chamar. Chama alguém aí, pô. Seu... É o louco, achei que ele mal tinha me reconhecido. Salve aí o Pão Com Banana. Ah, salve, maloca. Toma. Os caras jogam direto, pô. Se alguém quiser julgar aí, eu vou tentar a descrição, hein. Nossa, ele cagou. Ele cagou, tio. Eu achei que ele ia mal falar Pão Com Banana. Meu Deus. Meu Deus. Pão Com Banana é a live. Meu Deus. Mais nois, pô. Salve, Pão Com Banana. Mais pelo menos deu um salve. Salve, doido. É nóis. Parece um vídeo bom com bananinha aqui, hein. Oh, não, é Tchê. Ele nunca vai ver esse vídeo porque ele não te notou. Que desperdício? Alguém manda esse vídeo pra ele. Oh, Mel. Vem chorar junto comigo, Mel. Tô nem cagando. Oh, yeah. Ah, para. Não. Não, 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 não. Tem que ser um cara bem doidão. O cara tá jogando um bagulho. Blá, 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 blá. Galera, eu entrei em uma live de Fortnite. Aquele joguinho muito doidão que provavelmente vocês conhecem. E tem três pessoas assistindo só. Mano, salve, salve. Abaixo, vocês estão aparecendo aí, né? Tá. Tá. Ligo, velho. Pode ser, capitão. Vamos lá, gente, pra ele. Ver se ele nem reconhece, galera. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se você, chefe e chefinho, conhece o Pão Com Bananinha aqui. Olha, ele tem quase 10 mil inscritos, cara. Olha, é famosão, cara. É famosão aí. E aí, fala do jeito que eu posso dar um salve nele aqui, sem ser salve. Melhor. Por que eu darei falar de chamar ele de melhor do nada? Porque isso também tinha que ser boa. Em vez de você mandar boa, você manda melhor. Não, não fala pra que eu pergunto. Eu não sei, eu não entendo. Na frente. Então vai, eu vou mandar um... E aí, galera, galera. Não, mas só um e aí mesmo mandar pra ele. Mandei um e aí, vamos ver. Se mandar esse aí, ninguém tá na live. Ó, peraí. Tudo. Só falar que eu nem aqui, mano. Manda aqui pra gente, eu assisto. Me reconhece, vamos ver se você sabe quem que eu sou. Vamos ver, vai, vai. Pão Com Bananinha. Tem uma jovem... Pão Com Bananinha. Pão Com Bananinha. Salve, salve, mano. Obrigadão por assistir a minha live. E agradeço o coração. Salve, maluco. Galera, quem não sabe o Pão Com Bananinha tem canal no YouTube, cara. Ah, ele me conhece, ele me conhece. É tipo assim, cara. Vamos ver o que ele vai falar de mim, vamos ver. Ele é um pouquinho grande, né? Um pouquinho, é um pocão, né? Ah, tá, ó. Pão Com Bananinha, brigadão, tamo junto aí. É nóis, cachorreira. Obrigado, faz parecidão. Mas aí, rapaziada, ele tem mais ou menos... Adivinha, rapaziada, vamos ver se alguém adivinha. Vamos ver o que adivinha, o que adivinha, vamos ver. Ele tá surtando lá dentro, ele tá baixando. Ó, ele tem uns 500 mil, pode bater um milhão. Se eu permitir, ele vai bater essa meta aí, hein? É, dá hora, dá hora, molequinha, cê da hora. E chefe, chefinho, você é muito legal. Manda salve pro vídeo. Da hora, da hora. Pum, pum, plim. É, cê é novo aí, pode acabar com relógio. Tá ligado? Porque ele o quê? Da hora. Aí vai mandar um salvinho, manda um salve pro vídeo. Vai te chamar o barco aqui. E aí, chefe, chefinho, ele dá um oizinho. Tem moço, tá ligado, que eu gosto de um cajuzinho. Ah, ah, ah. Ele não quer mandar um salve pra mim, bananinha aqui. Mas é legal, chefe, chefinho, é nóis. Tá, manda uns compras, tá jogando, tá ligado? É, joga online. Entendeu? Não, mas da hora, moleque, meu grau. Mano, eu só achei live de jogo aqui. Mas eu acho que as lives que eu achei foram bem legais. Eu gostei. Os caras ficam bem loucão. Os caras não ficam assim, ó. Ah, mas eu tô com banana, eu vou ele. Ainda bem. Mas ficou, ó, nossa, um banana aí, bora. Não, valeu pela, pelo, valeu. Nem sei quem falou mais, mas foi tipo isso. Valeu aí por estar na live aí, doido. É nóis, doido. Tá ligado que é nóis, doido. Doido é doido, doido. Então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Também deixa nos comentários aí mais estilos de vídeos que você quer que eu gravo aqui pra vocês. Se vocês querem gravar mais reagindo. Qualquer coisa que vocês pedirem pra me gravar, eu vou estar vendo. Talvez eu gravo e falo que a ideia foi sua. Lembrando que meu aniversário daqui cinco dias, mano, eu tô falando no Instagram, vai ter uma surpresa muito top quando chegar meu aniversário. E também pra você me dar parabéns, eu quero muito seu parabéns e eu vou ficar muito felizão. Se você me dar parabéns e você vai conseguir um encontro com a sua crush, ou seu crush. E vocês querem uma dica? Coma banana, porque essa tava não vai mais pra morrer. A não ser que você tem um cachorro super bravo, na hora que você faz isso daqui, ó, ele pega e claca sua cara e já era. Porque não tem como alguém, tipo, enviar uma faca pra você pela live, né? Então tem que ser esse o a não ser. E tchau, tchau, mamelinhas!